Tóquio Game Show está chegando, mas vamos dar uma olhada em resumo o que vamos ter nesse grande evento. Olá a todos, como é vocês? Obrigado aqui no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Locky. E hoje eu trago até vocês a programação resumida do que vamos ter na Tóquio Game Show. Aqui estamos no site Pixels, vou até, peraí, tá cortando aqui. Aqui vamos no site Pixels, onde o Renato Gomes trouxe um resumo do que vamos ter na sua programação e com os horários baseados aqui no Brasil. Vocês viram aqui no comecinho, vou até trazer o resultado pra cá, que nós temos aqui a imagem da TGS 2020 com tudo que vamos ter aqui. Mas tem muita coisa que não é muito relevante pra nós, porque é muita coisa mais focada no público japonês, empresas que o povo no geral já não conhece muito e nem falam direito o que vão apresentar. Algumas empresas falaram o que vão apresentar, então vou mostrar pra vocês aí em resumo o que vamos ter. Começando, que é o quê? O horário do Japão é 12 horas de jantar comparado ao Brasil. Então as coisas acontecem de noite o Japão acontecem aqui de manhã, e as coisas acontecem de manhã lá, acontecem aqui de madrugada. Então como o evento começa dia 24 às 8 da noite, aqui no Brasil vai começar dia 24 às 8 da manhã. Às 9 da manhã vamos ter a apresentação da atual Game Show da Xbox. A Xbox que anda ganhando muita força no Japão, eles estão apostando muito no mercado japonês. Ela só vai por exemplo no Game Pass, que estão colocando tipo Dragon Quest, está botando Final Fantasy, Kingdom Hearts, Yakuza. Eles estão tentando apostar muito no mercado japonês, então vamos ver aqui mais a coisa da Xbox. E já foi falado que não vai ter nada de nova geração. Vai ser mais aquela para mostrar o que tem de jogo japonês forte no Xbox. Para o japonês comprar um Xbox e tudo mais. Às 10 horas vamos ter a apresentação da Square Enix. A Square Enix que apresentou recentemente de Final Fantasy XVI. Então pode ser alguma coisa desse jogo, ou pode ser de algum jogo já revelado dela, como Torf Babylon, alguma coisa parecida. Ou quem sabe algum jogo novo da Square, nós não sabemos. E às 11 horas vai ter uma apresentação da Lightroom Games. No dia 24, que seria o segundo dia do evento, porque seria dia 25 de manhã, vai ter às 23 horas do nosso horário o programa do organizador. Mas aqui já vai ter outras coisas que não chamam muita atenção, tipo o Gamera Games Now, que é um especial da Torf Game Show. A Mora Mora vai ter tipo a apresentação da Huawei. Então de mais relevante que vai ter, nesse segundo dia, nós podemos marcar aqui às 10 da manhã. Vai ter um programa da Capcom, para revelar mais informações de alguns jogos, focando em Resident Evil Village. Além disso, também vamos ter aqui uma apresentação da Sega e da Atlus. Então pode ser que tenha mais informações sobre o Persona Musou, ou quem sabe sobre o novo Sony, que já tem uns humor que pode estar acontecendo. E quem sabe até com o filme, um rumor maluco, que estão falando que a Microsoft vai comprar a Sega. É um rumor muito maluco, se acontecer eu faço vídeo falando disso e falo como foi esse rumor desde o começo. Mas é um rumor tão maluco que não dá pra acreditar. Aqui também está falando do Bloco 2 e Bloco 3. São partes separadas, como vai ter aqui no Bloco 3. Uma primeira parte do campeonato Street Fighter. Aqui no dia 25 de noite, que é o terceiro dia do evento, vai ter mais algumas apresentações. Como aqui da D3 Publisher, que vai mostrar o Save the Square Earth. Que é o Earth Defense Force World Brothers. A série Earth Defense é um jogo que eu gosto muito, é muito divertido. Que é um jogo que você junta com os amigos e mata insetas gigantes. Tipo, é um jogo perfeito você marcar com os amigos no dia de tere e ficar matando insetas gigantes. Sério, é muito divertido. No dia 26, vamos ter a apresentação da Level 5. A Level 5 faz uns jogos bem interessantes, estilo anime. Também temos a Sea Games, que faz os jogos do Grand Fantasy. E outros jogos que são bem populares no Japão. Nesse dia eles vão falar mais sobre Shadowverse Champion Battle. Que é um anime que saiu recentemente. Shadowverse, eu não cheguei a assistir, então eu não posso dar muitas expectativas. Também vai ter a Japan Game Award 2020. O primeiro dia vai ser a premiação de jogos japoneses. E às 8 da manhã vamos ter aqui um show de apresentação da Konami. Isso aqui é bem interessante pra se pensar, porque tem os humores lá rolando que a Sony pode acabar comprando a Konami. Ou vão acabar anunciando o remake do Metal Gear Solid 1. Então é algo bem interessante a se pensar, o que a Konami pode apresentar. A Konami que saiu do mundo dos joguinhos mais tradicionais e está apostando mais em outros ramos. Pode ser que eles vendam os direitos dos seus jogos para outras empresas fazer outras coisas. Como também faz um tempo que está rolando rumores que ia sair um remake para o Playstation do primeiro Silent Hill. E aqui temos também a Coel Tecno Games, que vai apresentar dois títulos nessa apresentação. Também temos a apresentação da Tencent, que é uma empresa gigantesca. Vamos ver o que a Tencent vai trazer. No bloco 3 também vai ter alguns campeonatos de esporte, de Prons and Dragons e de Magic the Gathering. No quarto dia do evento, vamos ter aqui algumas coisinhas, que pra mim praticamente não tem nada que pode chamar muita atenção. Mas na madrugada tem umas coisas interessantes. Como aqui na madrugada, a Coel Tecno vai apresentar uma stream de aniversário de 20 anos de Dynasty Warriors. E a Konami vai apresentar um jogo chamado Nomotaro Dentetsu. A Bandai Namco vai trazer mais revelações sobre Sword Art Online e Scarlet Nexus. Eu não sei o que eles podem trazer sobre Sword Art Online, porque já saiu um jogo recente do Activision. Mas o anime terminou. Pode ser que seja alguma coisa especial devido ao fim do anime, algum jogo, alguma DLC. E Scarlet Nexus é um jogo de co-op, de anime, que é muito interessante, chama muita atenção com umas premiações atrás. Também vai ter aqui o dia 2 da Japan Game Awards. E às 8 da manhã aqui vai ter a Queelab Games falando mais sobre Breach Break Souls. Porque Breach Break Souls é um jogo gigantesco no Japão. O jogo praticamente trouxe Bleach de volta ao radar e trouxe o anime que vai voltar ano que vem praticamente. Então pra mim vale a mesma menção. Aqui a Mihoyo vai apresentar mais sobre Gage Impact. Isso porque vai ser no dia 27. E poucas horas depois, no dia 28, vamos ter o lançamento de Gage Impact pra PC e pra PS4. Então é um jogo bem interessante. Gage Impact, pra quem não conhece, já vi um vídeo no canal que era um MMO estilo Zelda. E vai ser totalmente free to play. É um jogo bem interessante pra valer a pena dar uma verificada. E às 10 horas vão ter a apresentação. Players, no Battlegrounds. E às 12 horas vai ser finalizado o evento. Mas antes do bloco 3 vai ter mais uma qualificatória de Magic the Gathering. Então esse é um grande resumo. Vai ter muitas coisas na Top Game Show. Mas muita coisa relacionada à tecnologia. Coisas mais focadas pro público japonês. De jogos mesmo que é a nossa área. Aqui no canal tem poucos jogos que pode colocar muita atenção. Bem galera, mas espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Comente se quiser. E compartilhe o vídeo com os amigos pra ajudar aqui a divulgação do canal. Se você não esquecer, na descrição do canal tem a página dos piratas. Os parceiros aqui no canal. Segue lá e apoie aqui o trabalho do canal. Não se preocupe, eu vou trazer vídeos falando sobre a Top Game Show do Xbox. Vou falar sobre apresentações e vou falar sobre esses grandes eventos que aconteceram. Bem, até mais galera. Valeu. Fui.